CASTO CORAÇÃO CASTO CORAÇÃO Princípio de Fraternidade Sagrada Família Amor e Unidade Sagrada Família Expressão da Divina Trindade Olá! Estamos reunidos mais uma vez para aprofundarmos nosso contato e nossa devoção ao Castíssimo Coração de São José. E para recebermos desse instrutor da humanidade suas preciosas mensagens. Em nosso último programa, compartilhamos trechos da vida de São José referentes a seu nascimento, infância e juventude. E continuaremos a contar a sua história a partir do momento em que José e Maria se casam. E vamos ingressar juntos nesse tema tão atual que é a vivência do arquétipo da Sagrada Família. Para isso, também seguiremos compartilhando as mensagens que o próprio São José transmitiu para a vidente Irmã Lucia. Irmã Lucia, o que foi que São José transmitiu sobre esse momento da vida dele em que se casou com Maria e de como viviam com o menino Jesus? São José nos transmitiu alguns detalhes desse momento da vida deles em que além da humildade e da castidade percebemos um espírito de profunda caridade e serviço. Ele nos disse Quando casei-me com Maria, encontrei nela também a perfeita caridade, da qual fomos exemplo como família e como pessoa. Todo o trabalho realizado por minhas mãos era ofertado aos pobres, aos mais pobres que nós. E como havia aprendido de Deus quando dava aos que necessitavam por obra e graça do Espírito Santo, recebíamos em nossa mesa tudo o que precisávamos para viver. Maria era exemplo de caridade também espiritual. Estava sempre rodeada de mulheres de Nazaré e Jerusalém. Formava no amor a Deus todas quantas necessitavam, desde as anciãs às mais jovens. Em meu trabalho de carpinteiro, exercia o ofício sempre unido à vontade do Senhor. E isso permitia que os instrumentos confeccionados fossem dotados do Espírito Santo. Muitos milagres aconteceram dentro e fora de meu conhecimento, milagres pelos quais pedia perpétuo silêncio aos que os recebiam e atribuição total à graça divina e à sua santa vontade e obra. Em minha carpintaria, formava os jovens e as crianças de Nazaré. Entre eles estava o menino Jesus, que mais me ensinava do que aprendia. Com sua presença, os milagres realizados através dos objetos que confeccionávamos começaram a crescer. Como nossas confecções eram feitas para gente muito pobre, mas de muita fé, não lhes custava acreditar nas obras do Espírito Santo. E embora profundamente agradecidos àquela família tão misteriosa de Nazaré, vendo tão grande humildade e pureza, não hesitavam em atribuir essas santas obras a Deus. Este é um belo capítulo. Quando José, Maria e o menino Jesus já estavam em Nazaré, trazendo para a humanidade o arquétipo da Sagrada Família e preparando o momento em que Jesus Cristo iniciaria sua tarefa como Redentor da humanidade. Mas antes desse belo momento acontecer, a Sagrada Família passou por dificuldades em que somente no amor e na fé a Deus puderam se sustentar. Irmã Liriuk, o que está escrito no Evangelho sobre esse difícil momento em que José e sua família passaram? Pelo Evangelho, sabemos que José e Maria viviam em Nazaré. Maria estava prestes a dar à luz quando deram início a um recenseamento e para se inscrever, José deveria ir até a cidade de Belém. e então foram José e Maria. Imaginem como foi esta viagem, um percurso longo, Maria grávida e ao chegarem a Belém não encontraram hospedagem, pois a cidade estava repleta de viajantes. Maria deu à luz ao menino em um estábulo, assistida por São José, que a servia com todo o seu amor para que se cumprisse a vontade de Deus. No oitavo dia após o nascimento, José e Maria levaram o menino até o templo, como prescrevia a lei da época. E ali, José confirmou sua obediência ao pedido feito em sonho pelo anjo do Senhor, dando o nome de Jesus ao menino. Mas ainda não foi nesse momento que eles voltaram para Nazaré, porque José foi avisado em sonho mais uma vez. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. A Sagrada Família precisou viver um longo tempo longe de sua terra. Aguardando pacientemente, até que o anjo do Senhor apareceu novamente a José em sonho e lhe disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. José, mais uma vez, obedeceu prontamente. viajaram de volta para Nazaré, na Galiléia. Desde o retorno a Nazaré, a próxima e última referência feita a José no Evangelho é quando por três dias ele e Maria procuram por Jesus em Jerusalém e o encontram no templo, predicando em meio aos doutores da lei. Sagrada Família Amor e Unidade Sagrada Família Expressão da Divina Trindade Irmãs, quando pensamos na Sagrada Família, o que será que São José busca nos transmitir através dessa mensagem e das passagens do Evangelho que ele mesmo sugeriu que estudássemos e aprofundássemos? Entendemos que a Sagrada Família surgiu em decorrência da consagração de cada membro daquela família por meio de sua entrega para viver a vontade de Deus. Porque antes de surgir a Sagrada Família como manifestação perfeita da vida grupal, cada membro viveu em si o arquétipo de Deus para a humanidade. E São José tem nos instruído por meio de suas aparições sobre como alcançar essa consagração. Por exemplo, em uma de suas mensagens ele transmitiu que uma família deveria viver sobretudo a unidade, a castidade e o serviço assim como viveu a Sagrada Família de Nazaré dois mil anos atrás. Vimos que a vida de São José foi uma vida de serviço. Como ele explica a importância do serviço para que se possa viver essa consagração em família? São José nos disse que é o serviço que trará a simplicidade e o amor necessários para podermos compreender e manifestar a vida grupal. Ele diz que está sempre nos acompanhando e que se tivermos persistência, determinação de seguir com ele no serviço aos mais necessitados, poderá nos ensinar cada vez mais a viver a nova família. Irmã Liriuk, como podemos concluir esse estudo sobre a mensagem que São José transmitiu e ainda hoje transmite para todas as famílias. São José nos tem trazido como instrução a possibilidade de vivermos o arquétipo da Sagrada Família. Porque quando José, Maria e Jesus viveram essa realidade há mais de dois mil anos, tornaram isso possível. Abriram uma porta para que toda a humanidade recebesse a oportunidade de vivê-la também. Para muitos, o modo de vida da Sagrada Família pode parecer algo ultrapassado, mas é justamente o contrário o que São José vem nos mostrar. O arquétipo da Sagrada Família está para ser vivido e manifestado agora, como semente da nova vida sobre a terra, baseadas no amor, na simplicidade e na consagração total da vida à vontade de Deus. À medida que formos aprofundando na instrução de São José, veremos como os atributos de consagração podem ser vividos por todos os que sentem um impulso de ser sementes da nova humanidade sobre esta terra. Com todo esse impulso que nos traz o castíssimo coração de São José, seguiremos agora unidos a Ele em oração. Vamos nos preparar para a Sua aparição, abrindo nossos corações para receber Suas preciosas mensagens. Sagrada Família, Amor e Unidade, Sagrada Família, expressão da divina trindade, Sagrada Família, divina humildade, Sagrada Família, princípio de fraternidade, Sagrada Família, amor e unidade, Sagrada Família, expressão da divina trindade, sobre o ALE. Amém.